E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, será aquele quadro que vocês tanto gostam? Quais animais eu colocaria numa litragem de 200 litros? Dessa vez o pessoal pediu bastante essa litragem, então, atendendo a pedidos, vamos fazer também. Mas não se preocupem que eu vou voltar também a aquários menores. É só vocês comentarem aqui embaixo, beleza? Eu vi que teve gente pedindo também aquários de 50 litros, de 60 litros. Nós vamos fazer. Vocês vão pedindo e a gente vai fazendo, beleza? Não vai ser só aumentando não. Pode ser que aumente também, mas pode ser também que a gente diminua um pouco a litragem, tá? Não tem problema nenhum. Foi ideia do aquarista amador, até pra conscientizar as pessoas a não superlotar os aquários. Então, achei a ideia dele genial e vem dado muito certo. O pessoal curte pra caramba esse quadro. Infelizmente, atualmente não tem como fazer toda semana, praticamente como eu tava fazendo antes. Porque tem muitos outros vídeos também na fila pra gente fazer. Muitas pessoas dando ideias. Eu também tenho ideias. A minha esposa também tem ideias. Então, acaba sendo uma bomba de ideias. Então, infelizmente, a semana como só tem 7 dias e eu não posto, às vezes, finais de semana. Acaba reduzindo ainda mais o número de dias. Mas não tem problema não, porque pelo menos a cada 2 semanas eu vou fazendo também. Pode ser que eu faça semana sim, semana não. Mas também pode ser que eu faça toda semana, tá? Vai depender aí da fila de pedidos. Valeu? Então, fiquem aí no vídeo e confiram, hein? Pois então, meus amigos e amigas. Voltando a dizer sobre esse quadro que é a minha opinião com relação aos peixes e quantidade deles que eu colocaria, beleza? Pode ser que vocês também concordem com a ideia. Pode ser que não. Sem problema nenhum. Cada aquarista tem a sua forma de pensar. Essa é a minha. E é mais pra conscientizar mesmo as pessoas que querem colocar os peixinhos dentro do aquário. E pegar como base esses vídeos aqui que eu tenho feito. Que, por sinal, tem ajudado bastante aquaristas aí inscritos do canal, né? Então, eu vou começar a dizer os 10 peixinhos aí que eu colocaria num aquário de 200 litros. E, obviamente, esse vídeo aí fica pra uma segunda parte também. Ou terceira, porque 200 litros é coisa pra caramba. Então, abre um leque enorme de opções aí de peixinhos. Se eu dizer todos, vai ficar um vídeo imenso. Então, a gente divide aí pra segunda parte e terceira parte pro futuro. Se vocês gostarem, comentem aqui embaixo, valeu? Então, começando com o primeiro peixinho, que seria o Flowerhorn. Pois é, esse peixinho aí nunca foi citado ainda no canal. Tá sendo a primeira vez citado. E eu, com toda certeza, colocaria, sim, um peixe desse num aquário de 200 litros. E a quantidade, obviamente, eu colocaria apenas um. É um peixe aí violento. Gosta de bater em outros peixes. Come peixes menores. Então, não é indicado colocá-lo com outros peixes. Embora tenha alguns comunitários aí, jumbos. Que tenham, sim, Flowerhorn junto com outros peixes jumbos. Mas também são peixes porradeiros igual a ele. Mas, numa forma geral, eu colocaria apenas um. Criaria ele aí como um pet fish, né? E teria tranquilamente num aquário de 200 litros. Que é o indicado pra eles. Pode ser que tenha aí um aquário maior também. Pode ser de 300, 400. Quanto o bolso de vocês couber. Mas o indicado mesmo é começando a partir dos 200 litros. Porque é um peixe que cresce pra caramba. E ele tem uma série de cuidados especiais que devemos dar uma atenção especial a ele, tá? Como, por exemplo, parâmetros. É um peixe aí que vocês não podem vacilar com os parâmetros. Que isso pode acabar adoecendo eles. Até porque é um peixe híbrido, né? Ele é um cruzamento com vários ciclídeos. Porque não existe Flowerhorn na natureza. Já pra deixar vocês avisados. Não existe. É igual o Kingio também. Que não existe Kingio na natureza. Então, é um peixe híbrido. Que tem, sim, seus cuidados especiais. Assim como o próprio Kingio também. A gente não pode vacilar com os parâmetros da água. Porque isso pode acabar afetando a saúde deles, tá? Mas se vocês seguirem, tudo certinho. Não tem problema nenhum vocês terem. É claro que requer uma estrutura legal. Até por causa do aquário que é grande. Tem que ter uma boa filtragem pra um bichão desse daí. Porque ele gera muita matéria orgânica. Porque é um bicho que cresce. E vive aí num pH ideal pra ele de 7.0. Eu não mexeria muito além desse pH. Porque pode ser que acabe afetando um pouquinho a saúde do animal, tá? Tem gente que cria, sim, o Flower Worn em uma água um pouco mais ácida. Como, por exemplo, 6.8. Ou até mesmo uma água um pouco mais alcalina, 7.2. Mas eu indico vocês aí a criarem em 7.0. Assim como os peixes betas, tá? Mantendo esse pH numa temperatura padrão de 26 graus. Tá ideal pro Flower Worn, beleza? E é um peixinho aí super legal. Ele interage pra caramba com o dono. É como se fosse um cachorrinho. Você chega em casa, ele mexe com você. Ele pode fazer festinha também no aquário. Tem uns aí até que o pessoal relata que ele cospe água quando passa uma visita estranha na casa. Que ele não conhece. Ele pode até também beliscar se a pessoa for mexer no aquário dele. E a beliscada dele é forte, tá? Ele tem dente. Pode machucar sério. E teve gente já relatando que passou uma visita no corredor da casa. E ele simplesmente cuspiu água na cara da pessoa. É um peixe aí muito engraçado. É um peixinho aí que com certeza eu teria. Pena que eu não tenho espaço e nem estrutura ainda pra eles. Mas quem sabe no futuro, né? Próximo animalzinho que eu teria em um aquário de 200 litros seria com toda certeza um peixe de fundo, né? E esse peixe de fundo seria obviamente o cascudo. É um peixinho aí que gosta de espaço pra nadar. Embora ele goste de ficar por debaixo de troncos, de rochas. Mas é um peixe que cresce pra caramba. Na maioria dos casos, né? Porque existe cascudos agora que não crescem tanto. E tem muitas lojas de aquarismo já trabalhando com esses animais. Até pra poder dar mais oportunidades dos aquaristas que possuem aquários menores. Como por exemplo de 100 litros. A ter um animal como esse que é o cascudo, né? É um peixe aí muito querido no aquarismo, né? Tem pessoas aí que tratam esse animal como se fosse uma religião. Não pode nem falar mal do cascudo. Porque essa galera aí parte pra cima dos outros aquaristas. Porque é um peixe aí muito requisitado, muito querido. E obviamente, com toda certeza, merece todo o carinho do mundo. É um peixe aí que gosta de viver em águas um pouco mais ácidas, tá pessoal? Embora alguns possam sim viver numa água um pouco mais alcalina. Mas eu recomendo sempre mantê-los numa água um pouco mais ácida. 6.6, 6.8. Eu acho que seria o ideal pra mantê-los em um aquário aí comunitário. É um peixe que cresce em alguns dos casos, né? Eu não sou um entendedor tão nato assim com relação a esses peixes. Mas o pouco que eu sei sobre eles é que a maioria cresce e cresce muito. Por isso até que o recomendado é ter um aquário de 200 litros. Mas nada impede também de vocês terem um cascudo num aquário de, por exemplo, 100 litros. Porque existem sim cascudos que não crescem tanto. Tem cascudos aí que chegam a 10 centímetros, 8 centímetros, ficam bem pequenos. Só que a maioria passa disso, né? Vai a 15, 20, tem casos aí até de acima de 30 centímetros. Então, realmente vocês precisam ter uma estrutura bem legal pra eles. E tomem cuidado também pra galera aí que cria cascudo em aquário plantado. É um bicho aí que revira tudo. Eles podem aí arrancar sim as plantas do substrato. Provavelmente eles não vão comer, mas eles vão arrancar e vão causar maior zona no aquário. São peixes um pouquinho sujões também. Embora exista já alguns que não façam tanta sujeira assim, mas na maioria dos casos eles sujam sim, tá? Então, vocês precisam ter um bom sistema de filtragem, uma boa biologia aí dentro do aquário pra poder evitar que tenha algum pico de amônia. Porque como eles vão levantar substrato, geralmente sobe muita sujeira. E é nessa situação aí que acaba desequilibrando um pouco o aquário. Então, é necessário ter uma biologia bem legal aí pra poder mantê-los bem junto com outros peixes, valeu? Aí, temperatura dele, é só manter uma temperatura legal aí, 26 a 28 graus, que já tá sensacional pra eles, valeu? Próximo peixinho que eu teria num aquário de 200 litros seria, obviamente, o tetraneon, né? Quem aí não gosta de apreciar um bom cardume de neões e aproveitando o tamanho do aquário, daria pra gente abusar bastante da quantidade. Colocaria aí 30 neões ou até um pouquinho mais, né? Dá pra botar uns 40 neões aí. Então, ficaria aquele cardume lindo passando pelo aquário. Obviamente, vocês teriam que ter uma boa filtragem se vocês realmente quiserem colocar tantos neões assim. Porque 1, 2, até 10, assim, não vai gerar tanta matéria orgânica. Mas um cardume bem denso de neões, com certeza vai gerar, né? Então, caprichem numa filtragem aí pra um aquário de 200 litros. Eu sugiro aí pra todos esses peixes, né? Ter um aquário de 200 litros, uma filtragem de 1.000 litros hora pra cima. Que é uma filtragem aí que já daria conta tranquilamente de um aquário assim. Mas sempre joguem pra mais. 1.000 litros hora é o mínimo. Se vocês tiverem um peixinho aí sujão, coloquem sempre pra mais. 1.500, 2.000, até pra poder dar conta aí dessa galera. Principalmente pra vocês que gostam de colocar uma quantidade boa de peixe. Terem um comunitário, então é sempre bom colocar um pouquinho a mais do recomendado, tá? É um peixinho aí que vive numa faixa de pH em aquários de 6.6, 6.8. É um pH que eu recomendo aí pra galera que gosta de peixes amazônicos. Porque é um pH que é fácil de manter. Não precisa exagerar tanto colocando muito pra baixo. Embora os neões consigam sim viver tranquilamente em pHs bem mais ácidos. Como por exemplo 5.0, 5.5, até abaixo disso né, vocês encontram. Mas obviamente mantê-los em aquários é muito mais fácil ter um pH de 6.6 a 6.8. Que geralmente é o padrão da galera aí que cria peixes amazônicos. Temperatura 26 a 28 graus seria o ideal pra eles, tá? E não teria somente os neões num aquário de 200 litros, né? Até porque a gente vendo um aquário desse porte, a gente gostaria de colocar bem mais coisas ali. Então dá pra ter um cardume de neões junto com o cascudo lá no fundo. Dá pra ter um outro cardume aí, por exemplo, de Mato Grosso. Podem ter acarabandeira junto também. Desde que vocês criam acarabandeira desde novinho junto com esses neões. Porque se vocês colocarem um bandeira já matriz junto com o neão, tá arriscado deles predarem. Então é melhor vocês pegarem um acarabandeira já jovem. Pra eles irem se acostumando e crescendo junto com esses neões, beleza? Próximo peixinho aí que eu teria com toda certeza em um aquário de 200 litros seria Oscar. Pois é, o Oscar geralmente é a porta de entrada pra galera do Jumbo, né? É igual o peixe beta pra galera iniciante, que é a porta de entrada pros iniciantes. O Oscar é a porta de entrada pros jumbistas, né? É um peixe aí tranquilo de vocês manterem também. É geralmente considerado um petfish também. Ele não tem a mesma inteligência do que um flowerworn. Mas sim, pode ser um animal extremamente inteligente. Que interage e muito com o dono. Aceita carinho, come na mão. Então é um peixe aí que vocês teriam com toda tranquilidade como petfish. Mas eu aconselho a ter num aquário de 200 litros pra cima. Porque é um peixe que cresce pra caramba. Não é à toa que ele faz parte da galera do Jumbo. Ah, Lincoln, mas eu compro um Oscar numa loja de aquarismo que ele é pequenininho. Tem 5 centímetros. Então eu posso colocar num aquário aí de 50 litros? Olha, até pode. Mas eu não recomendo porque o bicho vai crescer muito rápido. E assim, ao invés de vocês comprarem um aquário de 50 litros, naquela pressa de ter logo um Oscar, não é mais fácil vocês economizarem por algum tempo e já começar a criá-lo a partir de um aquário de 200 litros? Acho que é melhor. O investimento vai sair um pouco mais caro. Porém, a longo prazo, vai pesar menos no seu bolso. Porque hoje você vai comprar um de 50 litros. Ah, ele cresceu mais um pouco. Vou comprar um de 100. Aí vocês já vão gastar mais uma grana. Ah, vou comprar agora o de 150 litros. Já vai gastar mais dinheiro. Aí daqui a pouco, um de 200, que é bem mais caro. Então, é melhor vocês esperarem mais alguns meses e ir juntando no cofrinho e já dar entrada num aquário logo grandão pra eles, né? E num aquário de 200 litros, eu teria no máximo dois, que seria um casal, tá? Eu não teria mais do que isso, não. Porque é um peixe que cresce pra caramba. De preferência, eu teria um. A minha intenção não é a criação de Oscar, tá? Porque quando esse bicho começa a reproduzir, ninguém consegue parar mais. Como é um peixe que cresce pra caramba, não é como se fosse um poicilidium, como, por exemplo, gupe, espada, platy, molinésia, que vocês pegam os alevinos, colocam lá num pote e deixam eles crescendo lá tranquilamente. Não é bem assim. O Oscar é um peixe que cresce pra caramba. Vai chegar um momento que vocês não vão ter mais espaço pra manter os alevinos. Aí, o que vocês vão fazer, né? Se vocês não tiverem conhecimento com alguma loja, com amigos, e aí? Vocês não vão matar os bichos, né? Então, se vocês querem somente tê-los como um petfish, tenham apenas um, tá? Um aquário aí de 200 litros, tranquilo. Não recomendo botar um plantado pra eles, porque eles vão destruir toda a plantação do aquário. Talvez não comam as plantas, mas eles vão destruir. Eles têm mania de cavar o substrato, eles costumam arrancar com a boca deles. São uns peixes um pouquinho violentos. E eu não teria Oscar num aquário de 200 litros com outra espécie de peixe, tá? Porque provavelmente vai ter estresse lá dentro. E se vocês colocarem peixes pequenos, aí mesmo que o desastre estará feito, porque ele vai predar. É um animal que come outros peixes menores, então vocês precisam tomar cuidado quanto a isso. Então eu não recomendo vocês colocarem peixes menores ali dentro, porque vocês vão ter problemas, tá? Muito menos cardumes de tetras, né? Aquilo ali vai ser petisquinho pra ele. Num aquário de 200 litros, tenham apenas um casal ou apenas um só, tá? Mas vocês que provavelmente não são criadores de peixes, não tem necessidade nenhuma de ter um casal ali dentro, tá? Tenham apenas um e já será mais do que o suficiente. Será um excelente petfish. É um peixe aí lindíssimo. Vive também aí numa faixa de pH entre 6.8 e 7.0. Eu manteria aí no 7.0, no máximo. Já estaria tranquilo pra eles, tá? Temperatura 26 a 28 graus. Tranquilo. Uma alimentação padrão, rações, alimentos vivos, que é um peixe que precisa de alimentos vivos. É um peixe aí que precisa de uma proteína animal. Então, pra galera que não gosta de dar alimentos vivos ou não gosta de fornecer proteína animal, mesmo que seja já congelada, não recomendo, tá? É um peixe aí um pouquinho violento. Ele gosta de predar. Ah, Lico, mas eu posso dar só ração? Pode, mas provavelmente vai chegar a um certo ponto da vida deles que eles vão precisar de uma proteína animal. Então, não é muito legal porque seria um pouquinho mais de judiação com o animal, né? Mas o alimento vivo, vocês podem fornecer insetos, tá? Não tô falando pra vocês darem ratos, nem outro tipo de roedor, não. Como alguns jumbos comem. Vocês podem dar insetos. Pode dar larvas, alguns insetos maiores, como besouros, sem problema nenhum, beleza? Próximo animalzinho aí que eu teria também como um petfish seria os quínguos. Com toda certeza, né? O aquário de 200 litros, um grupinho de quínguos aí, seria sensacional. Eu teria aí no máximo 4, estourando por 5, a depender do tamanho dos quínguos, né? Eu não teria cometas se fosse pra ter vários aí dentro. Eu teria aqueles mais gordinhos, né? Que nadam mais devagar, são mais mansinhos. Então, daria pra ter aí estourando 5 quínguos desses, tá? Que seria o pérola, o oranda, que são os quínguos mais redondinhos, né? São mais lentos pra nadar. O cometa eu não teria, porque o cometa é um peixe que já nada muito mais acelerado, pode acabar até batendo nos outros quínguos, não na maldade, mas como ele nada muito rápido, ele pode acabar esbarrando nos outros, estressando eles. Então, dá pra ter aí uns quínguos aí, até 5, num aquário de 200 litros, com uma boa filtragem, pessoal. Eu recomendo aí, botar uma bomba aí pra circular, de 2 mil litros hora pra cima, porque são peixes muito cagões, vão sujar a água o tempo todo, porque eles não possuem estômago, o que eles comem já sai logo, então, invistam bastante na infiltragem de vocês, de preferência, na biologia. Tenham muitas mídias biológicas, criem uma boa colônia de bactérias, porque elas vão precisar trabalhar duro pra manter quíngu no aquário. Então, não é fácil não, tá? Manter parâmetros de aquário de quíngu zerado, é um negócio aí, bem complicado. Não é difícil, tá? Mas vocês precisam investir numa boa mídia biológica, numa quantidade considerável pra poder mantê-los bem, porque qualquer coisa dá pico de amônia, qualquer coisinha. Deixou de fazer TPA por muito tempo, amônia. Deixou de fazer TPA por muito tempo, nitrito também. Tomem cuidado, porque a água também pode ficar muito turva, por causa da matéria orgânica que eles geram. É o tempo todo, tá? É uma coisa de louco ter quíngu, principalmente os quíngu grandes. Eu tenho aqui na minha caixa d'água de 500 litros, uns quíngu meio taludo já. Não são matrizes ainda, mas já estão dando já um trabalhinho aqui pro pai cuidar, porque são danados esses bichos. Então, se vocês querem ter quíngu grandes de preferência, invistam pesado na filtragem. É um peixinho aí muito legal, vive numa água com pH aí de 7.2, em 7.5. Tem pessoas que criam quíngu em 7.0 e se dão muito bem. Não tem problema também criá-los numa água neutra, tá, pessoal? Mas é aquilo, se vocês puderem colocá-los numa água mais alcalina, seria o ideal pra eles, tá? E uma dureza média da água, tá? Então, invistam aí um pouquinho em minerais, porque eles vão gostar. Temperatura, eles gostam de viver numa água mais fresquinha, então evitem deixar a água ficar tão quente, evitem que passe de 25 graus, porque já começa a ficar um pouquinho complicado pra eles, eles vão começar a ficar boqueando a superfície da água, tentando buscar oxigênio, porque a água vai ficar quente, e isso não é legal pra eles. Se vocês conseguirem manter a água abaixo de 24, mantem aí 20 a 24 graus, já tá legal. Até porque nós vivemos no Brasil, então é bem mais complicado mantê-los numa água bem gelada, como é o caso que eles costumam viver muito bem lá na Europa, né? Na Europa, os quingos são bem requisitados, são tipo símbolos da Europa, muitas pessoas de lá da Europa gostam muito de criá-los, tem pessoas que mantêm eles em águas até quase congelando, mantêm eles em laguinhos, no lado de fora, onde já tá caindo neve, então a água fica extremamente congelante, e eles vivem numa boa, reproduzem tranquilamente. Então aqui no Brasil, principalmente em estados mais quentes, como por exemplo onde eu moro, que é o Rio de Janeiro, é um pouquinho complicado mantê-los bem, mas pra isso é necessário aquilo, pessoal, investimento. Vocês precisam colocar aí uma ventoinha, ou um ventilador mesmo de pé. Aqui mesmo eu uso um ventilador de pé, um ventilador consideravelmente grande, pra poder refrigerar bem uma caixa d'água de 500 litros, porque é uma caixa grande, realmente é necessário ter uma refrigeração, se eu botar uma ventoinha pequena ali de aquário, não vai adiantar de nada, é 500 litros, é água pra caramba. Então eu coloco um ventilador de pé, que a água sempre fica fresquinha pra eles, beleza? Eles precisam também de uma boa circulação da água, tá pessoal? Eles não gostam de viver muito bem em águas paradas, então tenham muita movimentação nessa água. Se vocês não tiverem uma bomba tão forte, tentem colocar uma bomba de circulação, pra poder circular bem essa água, e gerar bastante oxigênio pra eles, porque eles precisam, beleza? E é um excelente peixinho aí, pra viver como pet fish também. Tem muitas pessoas aí que tem um aquário de 100 litros, apenas um, geralmente um grandão, né? Que já tá com a pessoa já há um bom tempo, interage sim com o dono, eles aceitam carinho. Em alguns casos, né? Tem uns que são um pouquinho mais ariscos, e vão fugir de você. De uma forma geral, é um peixinho super simpático, manso, ele não ataca nenhum outro peixe. É claro que tem aquele negócio, né? Se vocês misturarem com um cardume pequenininho de neon, ele não vai atacar na maldade, ele vai achar que é alimento, e vai acabar engolindo os peixinhos. Então, não recomendo colocar com cardumes. Kingo, somente com kingos. No máximo, com carpas mansas, porque também tem carpas que podem atacar os kingos, tá? Próximo peixinho que eu teria aí, num aquário de 200 litros, seria um cardume enorme de gupes, né? Um aquário bem plantado. Imagine aquele aquário de 200 litros, mega plantado, low-tech, né? De preferência, com um cardume enorme de gupes de tudo quanto é cor. Seria lindo, né? Então, eu com certeza teria, eu não faço ideia de quantos gupes eu colocaria. Talvez eu começasse com poucos gupes, porque é um peixe aí que cria pra caramba. Então, em um ano, aquele aquário de 200 litros já estaria mega lotado, o que seria um grande problema, porque eu teria que dar um jeito de remanejar alguns alevinos, porque eles não param, né? Pra quem aí já criou gupes, sabe que é um bicho que reproduz o ano todo, o tempo todo as fêmeas estão grávidas, mas se vocês não quiserem procriar, tenham apenas fêmeas no aquário, ou apenas machos, que também não tem problema não, tá, pessoal? Mas se vocês querem ver a reprodução acontecer, a seleção natural acontecendo, eu acho bonitinho. Mas é aquilo, a gente pode até achar bonitinho, mas temos que ter espaço pra depois comportar a galera nova que vai vir, né? Ou vocês podem dar pra amigos, podem dar pra lojistas aí que vocês confiam, que sabem que cuidam dos animaizinhos. Gupes é um bichinho aí que procria o ano todo, então tomem cuidado. Mas é claro que é um animal muito bonitinho, que dá pra ter vários num aquário de 200 litros. Eu começaria aí talvez com uns 10, porque eu sei que cedo ou tarde aquilo iria infestar, né? Principalmente se meu objetivo é acompanhar a procriação deles. Vive aí numa faixa de pH entre 7.2 e 7.5, a dureza é indiferente, beleza? Mas se vocês puderem jogar um pouquinho mais de minerais na água, com certeza é muito bem-vindo pra eles. Temperatura, aquela temperatura padrão que todo mundo já sabe, 26 graus é o ideal pra eles. Então pra isso tem um termostato aí, pra comportar um aquário de 200 litros, um termostato de 200 watts, o mesmo se aplica a todos os outros animais que eu citei aqui, pra poder dar conta e manter sempre a temperatura equilibrada. O próximo animal que eu teria nesse aquário de 200 litros é um animal pré-histórico, hein, pessoal? Com toda certeza eu teria. Quem sabe no futuro a gente não possa vir a ter, né? Vai depender de muitas coisas, que seria o Polipterus. Esse peixe aí é sinistro, hein, pessoal? Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. É um peixe aí pré-histórico. Até hoje tá conosco aqui na Terra. Viveu há milhares de anos já. Não sofreu tantas mutações. Então é um grande sobrevivente aí da nossa fauna. É um animal simplesmente incrível, que eu já vi ele pessoalmente. E é um animal lindíssimo, super imponente, cresce bem. Então é necessário ter sim um aquário grande, de preferência a partir de 200 litros, porque tem algumas espécies de Polipterus que crescem muito mais do que outras, tá? Eles parecem até dragões em alguns casos. São peixes maravilhosos. Então recomendo um aquário grande, de preferência tapado, porque é um peixe que gosta de saltar do aquário. Muitas pessoas já relataram de ter deixado o aquário destapado. E o animal pulou e acabou vindo a falecer. Então, invistam num bom aquário tapado. Eles gostam, por incrível que pareça, pode parecer que não, né? Olhando assim para as características deles. Mas eles gostam sim de um aquário bem plantado. Eles apreciam muito plantas. Olhando assim para eles, parece que é um peixe que é mais rústico, que gosta de uma decoração mais destruída, de troncos, de rochas. Mas não, é um peixe que gosta de um aquário plantado. Ele gosta de criar tocas em plantas, gosta de refúgios ali dentro. Então, para a galera aí que gosta de um plantado, que tem um aquário grande, é claro. Então, invistam nas plantas, porque é um peixe que vai curtir pra caramba. Eu só não recomendo ter peixes pequenininhos, como, por exemplo, os neões, porque provavelmente eles vão predar tudo, tá? São animais aí carnívoros, apesar de comerem rações, mas eles também gostam de comer coisa viva. Então, é legal sim tê-los, desde que vocês tenham uma fauna compatível com eles. E uma fauna aí legal pra ter, são peixes grandes, de porte, né? Imponentes, que consigam se defender de ataques, né? Que esse peixe pode vir a dar. Mas, numa forma geral, não é um peixe que vai atacar outro peixe de graça, sem a troco de nada. Ele só deve abrir a boca pra comer peixes menores, mas, numa forma geral, ele não gosta de ficar atacando de graça, senão é um peixe violento. Mas, é claro que a gente tem que estar sempre observando. Pra isso, é aquele lance que eu falei. Plante bastante seu aquário, crie áreas de refúgio, deixe o animal bem à vontade. Se vocês deixarem ele num aquário muito aberto, muito exposto, isso vai gerar estresse, e, provavelmente, ele não vai adotar um comportamento natural dele. Vai ficar com um animal estressado, querendo pular do aquário o tempo todo. Não gosta de uma iluminação tão forte em cima dele. Então, é por isso até que é legal criar refúgios pra esses animais. Vive aí numa temperatura muito abrangente, tá? Ele vive desde uma água quente, a uma água até um pouco mais fria. É um animal pré-histórico, né, pessoal? Ele tá aí vivendo há milhares de anos, em qualquer situação adversa. Mas, é claro que o aquarista tem que ter bom senso. Não vai colocá-lo em situações drásticas pra testar, pra ver se realmente o animal aguenta. Então, coloque eles aí numa temperatura de 26 a 28 graus. O padrão de muitos peixes tropicais, né? Um pH, pode ser também um pH aí com range bem interessante. Vive num pH ácido, pH neutro, pH um pouco mais alcalino, mas é aquilo. Se for o caso, mantenha aí no pH 6.8, 7.0, que eu acho que é um pH que não tem problema nenhum. É um pH seguro, fácil de ser mantido. Não coloque um animal exposto a situações muito drásticas, só porque ele é pré-histórico. Não é bem assim. Tente sempre dar um carinho especial pra esses bichinhos, porque eles merecem, tá? Próximo peixe que eu teria num aquário aí de 200 litros, seriam Tricogaster. É um peixe aí que eu gosto pra caramba, é um dos meus peixes favoritos. Embora seja um peixe muito esquecido no aquarismo atualmente, pessoas aí têm experiências horrorosas com os Tricogaster, né? Eu nunca tive. No máximo foi uma desinteligência, assim, bem básica mesmo, bem superficial, de uma Tricogaster dar uma briscadinha leve na outra, e a outra ficar um pouquinho oprimida. Mas isso aí eu consegui resolver, só troquei de aquário e assunto resolvido, tá? É um peixe aí um pouquinho violento, quer dizer, é aquele lance, né, pessoal? Depende muito da personalidade do animal. Tem uns que são um catiço, mas tem outros também que são amorosos, são super tranquilos. Inclusive, eu já mantive os meus com peixes pequenos, como, por exemplo, os neões, e nunca tive problema nenhum. Em contrapartida, no vídeo anterior, quando eu falei sobre eles, teve um inscrito que disse que já teve uma experiência ruim, que o Tricogaster azul dele comeu os neões todos. Pode ser que aconteça sim, acontece mesmo. Depende muito da personalidade do animal. Comigo aqui, isso nunca aconteceu. E geralmente a galera tem muitos problemas com o Tricogaster azul, que geralmente é o da espécie mais violento que tem dentre os outros Tricogastras, tá? Pra quem quer um Tricogaster aí 100% tranquilo, 100% paz e amor, tem o Tricogaster Lery. Esse daí é bem mais tranquilo, muito difícil ele partir pra cima de outros peixes. Eu tenho uma fêmea aqui, que já é praticamente uma matriz, ela é bem grandona, bem bonitona, é uma azul mármore, apesar de ser uma das mais violentas, eu gosto pra caramba dela. Comigo aqui, ela nunca me deu alteração, assim, tão grande assim. Atualmente, que eu vou até gravar pra vocês um vídeo, ela tá no aquário, que ela sempre esteve, né? Porém, com uma nova fauna, uma fauna asiática, e ele tá com peixes semelhantes a ele. Não outros Tricogastras, senão a porrada come lá dentro. Mas tá com barbos, tá com peixe paraíso, tá com essa galerinha aí da Ásia também. Em breve eu vou mostrar pra vocês, ficou uma fauna muito bonita, tá? Vive aí numa faixa de pH também, bem extensa, pode viver em águas ácidas, como também pode viver em águas alcalinas. Pra manter o meio termo, o aquário que ela vive, tá em 7.0. É um pH fácil pra mim, não tenho dor de cabeça com esse pH, tá ali no meio termo, então, não vai afetá-la, ela não tá nos extremos dos pHs do ácido e do alcalino, não, ela tá no meio termo, então, ela tá totalmente numa zona de conforto. Temperatura, ela vive até numa temperatura bem mais alta, pode viver numa temperatura de 30 graus, então, ela suporta bem o verão, embora o ideal mesmo é mantê-la aí no 26 graus a 28 graus. O padrão de peixe tropical, né? E, obviamente, eu teria apenas uma num aquário de 200 litros. Misturaria, obviamente, aí com outros peixes, como, por exemplo, neões, foguinho, mato grosso, peixinhos, assim, um pouquinho menores, até mesmo outros da fauna asiática, como, por exemplo, os barbos, neões, barbo sumatra, peixe paraíso, entre outros. É um peixe aí que dá pra mantê-lo, sim, num aquário comunitário, desde que seja apenas um, pra não ter problemas. Não é um peixe que vive de cardume, então, vocês podem ter apenas um, sim. O próximo animalzinho que eu teria num aquário aí de 200 litros seria tetrapinguim. Pois é, pessoal, é um peixinho aí super bonitinho, que lembra muito os pinguins, né? A coloração deles é muito próxima, que é o preto e branco. E o formatinho deles também são bem bonitinhos, são redondinhos, e são peixinhos de cardume. Então, num aquário de 200 litros, dá pra abusar aí, dá pra ter aí uns 20 tetrapinguins com tranquilidade, junto com alguns outros peixes semelhantes, né? Que sejam até tetras também. Tem uma galera aí que gosta muito de tetras, que gosta de misturar os cardumes, que realmente fica muito bonito. Então, eu teria aí com toda a certeza num aquário de 200 litros, esses pinguins aí, mais ou menos 20 deles, com tranquilidade. Vive aí numa faixa de pH mais ácida, embora dê pra mantê-los sim numa faixa de pH um pouco mais alcalina, como por exemplo o 7.2, mas já tá no extremo do animal, e eu não costumo gostar de deixar os peixes no extremo do parâmetro deles, tá? Então, se conseguirem manter aí o 7.0, 6.8, 6.6, seria o ideal pra eles, tá? Porque é um peixe que prefere águas mais ácidas. Temperatura 26 a 28 graus, padrão também, tá? É um peixe de comportamento gregário, ou seja, gosta de viver em cardumes, então, se for pra tê-los, tenham sempre um grupinho aí de pelo menos 10 indivíduos, pra poder formar um cardume e serem muito felizes aí, tá? O último animalzinho aí do vídeo, que eu teria com toda a certeza num aquário aí de 200 litros, seriam os camarões fantasmas. Pois é, dá pra ter um grupo aí enorme, né, num aquário de 200 litros, até porque é um animalzinho aí super legal, gosta de um plantadinho, então, invistam bastante em plantas, porque eles gostam de criar abrigos em folhas, raízes, troncos, rochas, eles gostam de ter um local pra poder se abrigarem, tá? Até porque na natureza, geralmente, eles são facilmente predados, então, já é característico deles se abrigarem até pra poder fugir de predadores. É claro que a gente não vai montar um aquário onde a gente vai colocar predadores e jogar os camarões lá pra serem sobreviventes, né, de forma alguma. Mas é legal, sim, vocês investirem numa plantação, em raízes, porque é um bichinho que curte, e vocês vão ver o comportamento natural deles, tá? É um animalzinho super manso, embora tenha o camarão pitú, que é muito parecido com o camarão fantasma, mas não são os mesmos os camarões, tá? O pitú, uma das diferenças de um pro outro, é que o pitú, ele tem um braço muito maior, que é aquelas garras dele, né? É por ali que eles costumam caçar peixes, então, esses vocês, eu aconselho passar longe, porque se vocês tiverem um carduminho aí de tetraneon, pinguim, foguinho, né, Mato Grosso, eles vão virar escafácil desses camarões aí. Agora, o fantasma é super tranquilo, vocês podem ter com qualquer outro peixe dentro do range de pH, que beira ali entre um pouquinho ácido ou um pouquinho alcalino. Então, se vocês quiserem mantê-lo ali 6.8, 7.0, 7.2, tá ótimo pra eles, beleza? Não é muito ao extremo do ácido, nem muito ao extremo do alcalino. É o padrão que todo aquarista já tá ligado já, e consegue manter com tranquilidade esse parâmetro. Temperatura, padrão também, 26, acho que 28 graus já tá um pouquinho já acima já pra esse bichinho. Eu manteria ali em 26 graus e daria ali pra ele um conforto bem legal pra viver tranquilamente dentro desse aquário, tá? E teria aí também, com toda certeza, esse camarão fantasma junto com outros peixinhos mansos, como por exemplo, os neões, o pinguim, foguinho, mato grosso, gupes também, né? Outros poicilídeos como espadinha, platia, molinésias, peixes pacíficos, tá? Não vão colocar peixes aí que são caçadores, não coloquem betas, tá, pessoal? Evitem colocar peixe beta com camarão porque isso geralmente não dá muito certo, não. Então, coloquem ele junto com peixes pacíficos porque camarões são presas fáceis, principalmente peixes carnívoros, predadores. Ah, mas o camarão fantasma geralmente é maior do que o peixe beta. Isso não quer dizer nada. O peixe beta, quando ele tem que atacar, ele vai atacar sendo peixe grande ou pequeno. Então, com ele não tem dois papos. Então, tomem cuidado, coloquem sempre com peixes pacíficos que vocês vão ter sucesso, valeu? Então, o vídeo fica por hoje, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês e comentem embaixo se vocês gostariam de uma segunda parte. Até porque é um aquário grande que abre um leque enorme de opções de peixes. Tem peixe pra caramba na minha cabeça ainda pra colocar dentro desse aquário. Então, se vocês gostaram, comentem embaixo se vocês gostariam de uma segunda ou terceira parte, né? Dá pra fazer muitas partes com essa litragem. Assim como eu falei anteriormente do aquário de 100 litros. E se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Se estão gostando do conteúdo, se inscrevam. Estarei postando vídeos de segunda a sexta, às vezes aos sábados. Valeu? Então, até a próxima!